A gente vem pra cá, faz shows, sei lá, mensais, bimestrais, sei lá, toda essa... Mas não só shows, né, então tem as questões de chegar aí, tem o pessoal, uns milogueiros da imprensa independente por aí, essa onda, né, que também estão na cidade, estão de passagem, então eu acho que é bom aqui por causa desse encontro, dessa questão logística, assim, de estar aqui, encontrar e ficar mais fácil pra chegar a outros lugares. Joe McKay, em A Benta, em Sâmpano. E aí Don't know how survived that night, she was so pretty, she was so kind. I met her at the dark lighting bar, and even saw her pelt like a folk star. We danced, we kissed, we loved in vain, until we drive ourselves insane. 1977, all the children go to heaven. The cross rose in the mine, the cross rose in the mine, the cross rose in the mine. That hell came inside. I want my vacations in hell, and fun on their line on their ground. Uma coisa interessante que está acontecendo aqui, que eu já verifiquei, achei muito, muito legal, são os domingos que acontecem lá na Casa Fora do Eixo, lá na Liberdade. Porque São Paulo nunca teve uma tradição de ter um festival na cidade como tem os festivais fora, né? Tipo, abriu para o Rock, que é um tradicional lá de Recife, ou o Calango, ou o Goiânia Noise, né? E com a vida da galera do Fora do Eixo estabelecendo na Liberdade, com o domingo lá, que é um dia que você pode chegar cedo e ficar até, sei lá, o final, a noite, você estabelece, conversa com vários artistas, é um momento que rola nos festivais quando a gente viaja. São Paulo, capital da dor, São Paulo, só se for luz na cor, São Paulo. Não sei se é porque a gente vê tudo com uma perspectiva bastante positiva, mas a gente não achou super dificuldade, assim, sabe? O pessoal é bacana, o pessoal, é... A cena sempre está pedindo coisas diferentes, coisas novas, shows novas, pessoas novas para se envolverem, fazer novas parcerias, sabe? Pelo menos é isso que a gente tem sentido. E mesmo o pessoal que a gente, igual o Tata mesmo, pô, o cara que, meu, para mim era uma onda já, assim, um patamar, que eu não fazia ideia, assim, quando, né? Tava de longe, gostava das músicas. Aí chega aqui, conhece pessoalmente, troca ideia, fizemos show junto esses dias, já estamos conversando, talvez, na hora dessa, fazer uma parceria, compor junto, sabe? Isso eu acho muito, muita riqueza. Isso que é o que faltava para a gente no interior, assim, sabe? Muitas pessoas para trocar ideia, tem pessoas interessadas para produzir na arte. Pessoas da arte, é, não só músicos, é, gente que desenha, gente que... Cinema, fotógrafo. Hoje, essa questão de vir para São Paulo e se estabelecer aqui, eu acho que ela, que é, não é uma coisa fundamental para as bandas. Hoje, acho que as distâncias, elas estão, estão menores. A possibilidade de você fazer um show aqui em São Paulo e não precisar morar aqui, existe. E mesmo com todo, agora, com esse mapa aí, com o desenvolvimento dos festivais pelos outros estados, né? Isso é super importante, porque se a gente, por exemplo, eu que moro aqui em São Paulo, só dependesse de São Paulo para fazer show, também não dá, né? A gente estava com muita, muita, muita vontade de fazer esse show, porque tudo isso aconteceu e a gente está há três semanas só falando sobre isso. Falando sobre oração, falando sobre o boom, falando... E chega uma hora que eu falo, cara, chega de falar, acho que é fazer, sabe? Nosso papel não é falar, nosso papel é subir lá e se divertir, assim. Daí eu abro a boca e falo a primeira palavra da música e as pessoas cantam a música. Isso é completamente surreal, assim, foi um momento, ups, uau, a coisa está muito maior do que a gente possa imaginar, porque a gente, na verdade, foi colocado nisso e a gente não teve tempo de pensar. A gente quer fazer nosso trabalho, sabe? Tipo, não é provar nada para ninguém, não é provar que a gente não é uma banda de uma música só e não é isso. A gente tem um trabalho de dois anos, a gente tem esse show que a gente faz e o que a gente quer agora é fazer, sabe? A gente se diverte muito fazendo isso. É claro que tudo isso que aconteceu foi muito importante para essas possibilidades. A gente não teria a possibilidade de tocar aqui se isso não tivesse acontecido. Então é... Isso é incrível. Esse é o lado maravilhoso do boom, assim, né? Fazer. E a música do seu pai? Ah! 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 Pai, chata. Ah! Pai, chata! Pai, chata! Pai, chata! De as qual começam? É, na verdade. Ai, ع! Em São Paulo, uma coisa importante é, acho que em 2005, quando o Estúdio SP é criado lá em Pinheiros, aí você abre uma nova possibilidade de espaço para as bandas, pensando na cena, porque uma casa de show é interessante a partir do momento que a casa de show também começa a pensar no que está acontecendo. No caso, o Ale e o Sef sempre teve uma visão do que estava acontecendo, chamou o Jumbo para fazer uma temporada lá, depois o Cérebro começou a tocar, o Ganja faz uma noite lá, toda quinta-feira, que é o Instituto, uma vez por mês, uma quinta por mês, então isso é importante para as bandas e com uma estrutura legal de show. A noite se embebedou, diminuiça ele de pobre do cabelo, toma cachaça com refrigerante, toma cuidado com desodorante e a firmeza no decote. Andar pela cidade, para mim, é fundamental, porque é a hora que vem, as ideias elas pintam, né? Então, eu vou para 25 de março, aqui onde eu compro umas coisas que eu uso em show, vou a pé, então você vai sacando várias coisas que a rua te dá, assim, né? E também, claro, a boemia, uma balada, você não pode beber muito, senão você esquece, né? Então tem que ficar mais ou menos no... Não, é. Aquelas coisas, né? Mas é bom. Não, 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 não. Tá bom. Boa!